Neste vídeo você vai aprender 3 maneiras de como ganhar dinheiro com o Google Meu Negócio Mesmo que você esteja começando agora, já tenha alguns clientes Ou até mesmo que você nunca teve algum contato com essa plataforma Opa, eu sou o Thiago Almeida Eu quero ver você saindo hoje desse vídeo, faturando direto aí da sua casa Então preste muita atenção em cada detalhe que eu vou te passar a partir de agora Inclusive, tem uma dica extra que eu vou te passar nesse vídeo Então fica até o final e vamos lá pra tela do meu computador Epa galera, bora começar aqui então essa aula de como ganhar dinheiro com o Google Meu Negócio Eu separei aqui alguns pontos que a gente vai debater ao decorrer dessa aula O primeiro ponto aqui, a primeira forma de você ganhar com o Google Meu Negócio É prestando o serviço de gestor de Google Meu Negócio Que é o principal tema aqui do canal E aí existem 3 formas de você prestar o serviço de gestor de Google Meu Negócio A primeira forma é a forma que todo mundo conhece Que é a otimização única, tá? Nessa otimização única você simplesmente vai oferecer aí o seu trabalho De gerenciar o perfil de Google Meu Negócio aí da empresa Por pelo menos 30 dias, tá? Aqui é o que eu recomendo você fazer Então aqui você vai gerenciar aí o perfil Por pelo menos 30 dias Aqui você consegue aí cobrar um valor Entre R$250,00 a R$700,00 aí pra fazer Você vai ficar com acesso durante 30 dias E aí vai ganhar mais ou menos esse valor aqui Que é o que eu ensino você a cobrar mais ou menos aí nessa faixa aqui de valor Beleza? Então essa daqui é a otimização única A outra otimização é a otimização express É algo que eu testei, tá? Durante alguns dias E também funcionou legal porque aqui você tem uma barreira de entrada menor Porque nesse caso aqui você vai oferecer a gestão do perfil da empresa Durante 7 a 15 dias, tá? Você pode oferecer de 7 a 15 dias E aqui você pode oferecer num valor menor, tá? De R$100,00 a R$350,00 aí Por essa otimização express, tá? O que é essa otimização express? Aqui basicamente você vai fazer a gestão do perfil Porém com uma leve diferença Que é o quê? Aqui nessa gestão de 30 dias Você vai oferecer aí o ranqueamento da empresa Palavra chave e tudo mais Agora aqui na gestão Durante 7 a 15 dias Você vai oferecer somente o cadastro Visando o quê? Visando uma melhor experiência pro cliente Quando ele encontrar a empresa ali Aqui você vai fazer todo o processo de cadastramento E das informações da empresa, tá? Pode usar também SEO e tudo mais Pode usar tranquilamente Porém aqui o foco Você não vai falar que você vai ranquear a empresa Aqui você vai gerar uma experiência Pro cliente Do dono da empresa Pra que ele possa Quando encontrar essa empresa Ele encontra um perfil completo Com informações completas, né? E também a parte de fotos Produtos Estejam todas com capa Então você vai oferecer Esse serviço aí de gestão Durante 7 a 15 dias E esse tempo é suficiente aí Pra você poder fazer todas as alterações possíveis Então deu pra entender a diferença entre os dois? Aqui é uma otimização já mais voltada pra SEO E aqui é mais voltada pra experiência do cliente E agora aqui a terceira forma aí de você Prestar esse serviço de gestor de Google O meu negócio é fazendo a recorrência, tá? Na recorrência você vai juntar os dois, tá? Você vai juntar os dois Então você vai fazer aí a gestão do perfil da empresa Durante, sei lá, meses Eu vou colocar meses aqui Mas aqui você vai definir aí Quanto tempo você vai gerir a empresa E aí nisso você vai ver com o seu cliente, tá? Quando você abordar ele Vocês dois irão decidir por quanto tempo Esse serviço vai ser feito E aqui na recorrência Você consegue cobrar dois valores O primeiro é o valor inicial, tá? Que você pode cobrar esse mesmo valor Então o valor inicial você vai cobrar aí Entre 250 a 700 E nos próximos meses Que é o mês de recorrência, né? Que é mensal ali que ele vai pagar pra você Eu recomendo você cobrar aí metade do valor Bom, agora nós vamos aqui Pra segunda maneira aí de você ganhar Dinheiro com o Google Meu Negócio Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve aí Também já aproveita aí e deixa aí seu like Pra dizer que você tá curtindo aí o vídeo E eu continuar postando aí pra vocês toda semana Aqui a segunda maneira de você ganhar dinheiro com o Google Meu Negócio É você prestando o serviço de consultor de Google Meu Negócio, tá? Aqui é diferente de gestor Gestor você vai gerir a empresa do seu cliente, tá? Então você vai gerir Você realmente vai pegar o acesso e tudo mais Aqui como consultor é outra coisa, tá? Aqui o que você pode fazer É oferecer pra ele uma consultoria ao vivo, tá? Presencial ou por videochamada Onde você vai ensinar os principais pontos do Google, tá? Então aqui nessa consultoria ao vivo Você vai ensinar o cliente ele cadastrar as informações Da maneira correta Com SEO, tá? Aqui você vai mostrar aqui pra ele Como você faz na prática Ou você pode fazer isso presencialmente Indo até o cliente Ou então você pode fazer uma videochamada com ele semanal Enfim, aí você vai ver qual vai ser o melhor Jeito aí pra você entregar essa consultoria Mas basicamente Você vai ensinar ele cadastrar as informações corretas Da empresa com SEO Vai mostrar como que ele está foto Como você faz o cadastro do produto Como que você faz a imagem do produto Enfim, você vai explicar pra ele Vai dar uma consultoria completa pra ele, tá? Aqui eu recomendo aí você cobrar de 500 a 900 reais mais ou menos Pra uma consultoria Onde você vai ensinar ele a fazer aí Todo o cadastramento aí Das informações da empresa dele no Google E aqui a segunda forma de entregar essa consultoria Seria através de aulas gravadas Um minicurso ensinando a mexer na plataforma, tá? A mesma coisa que você fizer aqui ao vivo Você pode fazer isso com aulas gravadas Então você vai fazer igual eu faço aqui Pego a tela do meu computador Começo a gravar ensinando, né? Monto um curso e tudo mais Pra pessoa E entrego pra ela E vendo isso pra ela, né? Na verdade Eu vou vender esse minicurso aí Diretamente aí Pro meu possível cliente, tá? Pra que ele aprenda a mexer na plataforma E é dessa maneira aí Que você vai fazer Então você vai gravar Um minicurso Vamos dizer assim Um minicurso E vender Para o cliente, tá? Para o cliente Nesse minicurso aí Você pode oferecer Por pelo menos Trezentos reais A Seiscentos reais Tá? Você vai oferecer pra ele aí Essas são duas formas de consultoria Essa consultoria Ela é um pouco mais cara Porque ela é ao vivo, né? A pessoa vai estar Vai poder tirar dúvida com você ao vivo Então você pode cobrar um pouco a mais E essa consultoria aqui gravada É um pouco mais barata Porque ela não vai ter mais Esse acesso a mais, né? Com você A não ser que você Faça uma oferta especial pra ela E se disponibilize ali Pra estar tirando dúvidas Mas aí você pode até colocar um preço melhor aí Na sua consultoria Então essas daqui são as formas de você Ganhar dinheiro com o Google Meu Negócio Prestando serviço aí de consultor Bom, e algo que eu falo Sempre, sempre, sempre É que o Google Meu Negócio Ele é uma porta de entrada, tá? Pra outros serviços E eu vou mostrar aqui Quais são esses serviços Mas antes Eu não posso deixar de falar Se você chegou até aqui E realmente você clicou nesse vídeo E está assistindo até aqui É realmente você quer trabalhar Com o Google Meu Negócio E ganhar dinheiro aí Diretamente na sua casa E como eu não consigo te ensinar aí Tudo que é preciso Pra você trabalhar com o Google Meu Negócio Aí direto da sua casa Eu preparei um treinamento Completo de Google Meu Negócio Onde eu ensino aí Passo a passo A você trabalhar com o Google A gente já tem aqui Mais de 70 aulas, tá? Já tem 78 aulas aqui Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 Módulos aí Tem grupo no WhatsApp E mais alguns bônus a mais Que eu estou entregando também Beleza? Então é o curso completo aí De Google Meu Negócio Pra você aprender O link está na descrição Beleza? Então vamos continuar aqui Como eu estava dizendo O Google Meu Negócio É uma porta de entrada Pra outros serviços E aqui eu vou dar alguns exemplos Que eu preparei pra você Ó Primeira coisa que você pode Oferecer o primeiro serviço É gestão de tráfego Então você fecha O cliente de Google Meu Negócio E você consegue ainda Oferecer gestão de tráfego Caso você saiba Fazer esse serviço Que são os anúncios online Pelo Facebook Ads E o Google Ads E aliás dentro do curso Também tem aulas de Google Ads E Facebook Ads Então você consegue Oferecer serviços a mais E aumentar os seus lucros Outra coisa que você pode Oferecer é o serviço De social media Serviço de social media Você pode oferecer Depois que você fecha A Google Meu Negócio Outro serviço É design gráfico São a criação De artes Que você pode também Oferecer Caso você fecha O cliente de Google Meu Negócio E você perceba Que ele não tem Um perfil na rede social De ali no Instagram Ou Facebook Bem trabalhado Com artes legais E profissionais Você pode oferecer Isso aqui também Um trabalho de web design Que você pode oferecer O seu site Aqui é caso O cliente não tenha Um site Você pode até oferecer O site gratuito do Google Mas caso você perceba Que esse cliente Ele tem condições Potencial Para investir Numa plataforma Num site Mais profissional Você pode oferecer O seu serviço De web design Outro serviço Que você pode oferecer É edição de vídeo Então caso o cliente Ele tenha um Instagram Você vê alguns Reels Mas não está bem trabalhado Não está bem editado Você pode oferecer Esse serviço Para ele Caso você faça Esse serviço Outro serviço Que você pode fazer É video maker Se caso você é um video maker Tem facilidade Para trabalhar com vídeo E edição de vídeo Você consegue agregar Muito mais valor No seu serviço Oferecendo isso daqui Então comenta aí embaixo Se algum desses serviços Gestão de tráfego Social media Design gráfico Web design Editor de vídeo Video maker Se você já aprecia Algum desses serviços Porque com certeza Com o Google Meu Negócio Você pode fechar Muito mais clientes Aqui desse serviço Primeiramente Começando com o Google Meu Negócio Ah, e eu já estava Me esquecendo aqui Algo muito importante Aqui agora Na tela aí desse vídeo Está aparecendo Um outro vídeo Aqui do canal Que com certeza Vai te ajudar A trabalhar E a entender melhor O Google Meu Negócio De uma vez por todas Então até o próximo vídeo É nóis e fica com Deus É nóis e fica com Deus